E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch Veio muita coisa interessante, como fada, refeição cron Então vamos tá dando uma olhada, beleza? Então bora pro vídeo Bom galera, de cara já veio as fadas, beleza? Se vocês quiserem um vídeo específico pras fadas, deixe aí nos comentários E principalmente, deixe aí o que você quer saber sobre as fadas, beleza? Pra eu fazer um vídeo bem bacana pra vocês Bom, de cara, vamos falar um pouquinho sobre as fadas Todas as fadas vão dar mais um de sorte, tá? Isso é padrão das fadas E as fadas tem tier São quatro tiers, obscura, nítida, resplanescente e radiante E o tier dela influencia no nível final que a fada pode pegar E a cada dez níveis, a fada aprende uma habilidade E qual que é essa habilidade? Pode ser todas essas aqui Vamos falar sobre cada uma, tá? Sobre o que faz cócegas É uma habilidade que aumenta o tempo de mergulho É importante dizer que cada habilidade tem um nível São cinco níveis pra cada habilidade E dependendo do tier da sua fada Ela pode ter até um certo nível Por exemplo, eu tenho a minha fada nível obscura, tier 1 Então ela só pode aprender o sopro que faz cócegas, né? Pra aumentar o tempo de mergulho Em mais cinco segundos Que é tá aqui, ó Requisito, obscura, nítida, resplandecente ou radiante Tá? Então depende do seu tier Pra você também subir o nível da skill A próxima skill é o passo leve Que ela previne a perda de movimento Quando você tá com excesso de peso E isso também depende do nível dela No começo é 105 Vai até 120% de limite de peso aí Pra você não perder Não tomar um debuff de velocidade de movimento Tá? Lágrima da fada Ela recupera a XP perdida ao reviver Poço infinito Ela usa automaticamente os medicamentos Pra curar debuff do deserto Tá? É aquela água purificada E o chá Estrela da manhã O corpo da fada invocada Acende para iluminar a região ao seu redor Funciona como uma lâmpada, tá? E a torcida misteriosa Que eu acho que é uma das coisas melhores que tem E ela consome automaticamente A porção de perda de HP ou recursos Ou seja, ela fica faltando pra você Enquanto ali você tá farmando tranquilamente Basicamente pra evoluir uma fada Você vai usar todos os tipos de arma Armadura Acessório Garra do espírito negro E licor de mel doce Que é o que a galera mais usa, tá? Se não me engano é esse licor aí que é feito É craftável Tem um outro também que é de cash Então você pode dar esses dois aí Esses dois tipos Pra sua fada Tem um de cash e um que é craftável Você consegue a sua fada através de uma sequência de quests do espírito negro Bem tranquilo É possível fazer essa missão da fada várias vezes Até vir uma de tier boom aí Que você queira Eu mesmo tirei uma fada Um pouquinho ruim Tá? Eu vou fazer de novo Enfim Aí aqui as exigências de cada fada Tá? Licor de mel a quantidade E bem Pra fada No momento é isso Se vocês quiserem eu aprofundo mais, tá? Adição do fragmento de Iona O fragmento de Iona Ele é um fragmento dropável em Valência Que você vai utilizar ele Pra fazer os acessórios amarelos, tá? Anel de Guardião da Lua Crescente Anel Cadre Centauro Basilisco Serap Cecil Tá? Tudo isso Todos esses acessórios Você vai poder estar fazendo Junto com o fragmento de Iona Obviamente vai precisar de outros materiais Que estão aí na tela Mas O principal É o fragmento de Iona Tá? Que você vai dropar Em Valência Matando o bicho normal, tá? Mob Tem aí Alguns eventos Vamos falar um pouquinho dos eventos Coisa básica O evento Que tá rolando É o evento de Traje de Verão Você vai comprar Vai ganhar alguns bônus Que é 9 Gritos de Valk Paleta de Merve Pond de Troca de Aparência Tá? Nada demais Nada de muito gigantesco Gaste Pérolas E ganhe itens Tá? A partir de alguns tiers Que você gasta De pérola De 100 a 399 é um 400 a 799 é outro Então a partir de Quanto você gasta Quanto mais você gasta Melhores Melhores São Os prêmios Né? Eu acho que um Um prêmio bom Pra quem não tem ainda É essa caixa de camuflagem Do deserto E um Pra quem é Gasta muito dinheiro Mesmo É esse mascote Do ouriço Do ouriço Ele é muito Muito bom Pra quem faz Life skill Porque ele pode Ter a chance De critar A sua coleta Ali E você pegar O dobro Né? Por exemplo Sei lá Tu pega no carne E veio 4 Aí se ele cria Também 8 É muito Muito bom Tá ligado? Mascote mago Gossip Que ele upa Qualquer Tipo de patch Desconto De 20% Em traje Trabalhador humano E uma decoração Que tanto faz E também Tem um sorteio Né? De 10 mil BD coins Pra 5 vencedores Basicamente é isso Também tá rolando Um evento De vídeo De verão Aí você vai fazer Um vídeo Com o traje Né? Na praia de Té Minha Tal E você vai postar No Youtube Vai botar o link No tópico Tá? Vai incluir O nome da sua família Quando postar E você vai E você vai concorrer Aí ao mascote Ouriço 10 mil BD coins E o vídeo destacado Na página deles Ou do top 2 Ao top 5 O mascote Mago Gossip E Mil BD coins Tá? Basicamente são esses Os eventos Que tão rolando Aqui nas notas De conteúdo Veio uma atualização Muito importante Que é nos chefes de mundo Tá? Os chefes de mundo Eles basicamente Vão compartilhar A mesma vida Em todos os servidores Por exemplo Ah, velha 1 Tem muita gente E Sei lá Balenus 1 Tem pouca gente Ó A vida do boss Independente Da quantidade De pessoas Vai cair igual Se velha 1 Tá destruindo Muito, muito rápido Balenus 1 Vai cair rápido Do mesmo jeito Porque A vida De todos os servidores Vão ser iguais Agora nos boss Então não tem essa De Ah, o boss Não vai morrer Então o servidor Porque tem pouca gente Tá? Todos os boss Agora vão morrer Bom Nas classes Basicamente Foi corrigido Aquele erro De precisão E No geral Tá? No geral Todas as skills Ults Tiveram Uma bonificação Aí de dano Em todas Em quase todas As classes Tá? Vocês podem ver aí Uns destaques aí São No despertar O guerreiro Que ganhou 30% A valquíria Que ganhou 40% Pre-awakening Ali o guerreiro Também ganhou 70% A domadora 90% E a kunwit Ganhou 100% A mais de dano Tá? São uns buffs aí Bem significativos Outro buff Interessante Que teve Foi na Fura do Espírito Negro E agora Ela sobe 015 Por segundo Tá? Então Ela vai carregar Sozinha Independente do dano Bom Também teve uma alteração Dos fluxos aí Que envolvem As invocações Do mago Tá? Elas Vão estar dando O dano Sem levar em consideração Precisão Tá? É como se o A invocação dele Tivesse 100% De precisão Então você não vai errar De jeito nenhum A skill Com A invocação Tá? Quando a invocação Que tiver Que tiver dando o dano Ela não vai errar Basicamente é dessa forma Teve algumas alterações A Valkyria Tem algum Algumas Reduções De SP No custo de SP Tá? É bom que você Joga de Valkyria Dei uma olhada Também Veio as refeições Cron As refeições Cron Nada mais são Do que a junção De algumas Algumas refeições Que a gente já tinha Pra melhorar Elas Tá? E juntar Várias refeições De uma só Basicamente ela funciona Dessa forma Veio também A função de pegar Elixir de Foia Verde Elixir de Fera E Elixir de Gigante E Veio nesses últimos eventos A gente já tava utilizando Agora a gente vai poder Fazer eles Tá? Muito, muito bom Principalmente esse Elixir de Gigante Dá dano demais Parça Dá um aumento Muito, muito bom Tá? Foi adicionado Os itens de cor de mel doce Que é pra fazer pra fada Pote de mel especial Também pra fada As três refeições De Cron E três Elixirs Que eu havia citado Aqui em cima Bom, aí a gente tem As três refeições Uma que é voltada Pra Lifeskill A outra que é mais ali Pro U.P. e tal Porque você tem Danada adicionar ao monstro E outra Pro PVP Beleza? Basicamente Se divide dessa forma Também temos Os três Elixirs Que a gente já tava usando Elixir ali Da vida Que é pra Lifeskill Elixir da Fera Que é pra U.P. Parm, né? E o Elixir do Gigante Que é pra PVP Beleza? Então é dessa forma Que tá se distribuindo Por fim Mas não podia faltar É... Foi adicionado Mais recompensas Pra aquelas Missões secretas, tá? Tinha pouca gente fazendo Inclusive eu Eu não fiz aquela missão lá Muito complicada Pra pouca coisa Então eles deram Um burstzinho Agora você ganha Um Insignia de Contribuição E pra cada Insignia Você ganha Dez KK Na primeira Você ganha Dez KK Na segunda Missão, né? Da água Você ganha Mais vinte KK E assim por diante Com um saldo aí Completo De até 400 KK Se você completar ali Até a oitava missão Beleza? Então É... Embaçado Tinha falado que era Seis missões Mas eles adicionaram Mais duas, tá? Bastante coisa, velho Basicamente isso É pra dar um boost a mais A partir da... Da quinta Você vai ganhar Ali um emblema Que vale 50 KK Então é um boost a mais Pra galera Tá fazendo Essas missões Que tinha pouca gente Fazendo, mano Na real Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E ativa as notificações Eu vou ficando por aqui Beleza? Valeu Falou E até a próxima Fui E até a próxima